Salve rapaziada, aqui é a Hazuki Kong, desde a tarde chegando com mais personagens de Super Heroes 2 Isso mesmo, pouco atrapalhado, pouco negócio, pouco negócio, pouco negócio, talvez, pouco negócio E hoje o personagem aí que é o vilão, o antagonista do Põe de Ferro, Steel Serpent Steel Serpent, hummm, a Serpente Aço né Esse personagem fica aqui e a gente desbloqueia ele antes de fazer o nível 10 do modo história comum Esse é o nome do, é, não, vai querer? Pra desbloquear ele você tem que fazer aí, pra desbloquear o Davos Davos, ele que aparece no seriado aí, quem teve a paciência de ver aquele seriado horroroso da Netflix Ele é o personagem do Davos O perfil aqui dele na sua cartinha diz que Nasceu, é, desde que nasceu, Davos acreditava que seu destino era ser um dos artistas marciais mais poderosos a sair de Kulun Alimentado por essa crença, ele desafiou seu pai e encarou o grande dragão Sholol, Sholol Para obter o poder do Põe de Ferro Após ser derrotado e exilado de Kulun Steel Serpent jurou vingar-se e tomar para si o poder do Põe de Ferro A primeira vez que ele apareceu foi em Iron Fist nº 1, Põe de Ferro nº 1, em 1975 como serpente de aço Ele tem aqui os poderes do Põe de Ferro, praticamente, salvo o Põe de Ferro, né? Que ele não tem, então ele tem sentidos amplificados, ele consegue derrubar a parede com um socão muito louco Ele dá a carga de Ki, ó, tá vendo? Ele tem até o poder do Põe de Ferro, que a gente achou que era só o do Põe de Ferro Ele também faz, pra você acionar aqueles dragõezinhos e tal, você usa esse poder dele Ele faz acrobácias e é resistente, ele solta raio de calor e também ele consegue mirar os seus ataques Na verdade, vou ver aqui, aí o ataque primário dele Se você carregar ele também tem muita diferença Vou pôr o Põe de Ferro aqui pra fazer um antagonismo Antagonismo? Ah, eu não vou achar o cara, olha ele aqui Eu, o Põe de Ferro, acompanho a tempestade quando ninguém mais consegue Se a gente carregar o ataque dele aqui, ele vai dar aquele ataque de calor muito doido Aí, do jeito ele já tem o poder aí do Põe de Ferro, hein? Se você só apertar uma vez o ataque secundário, ele vai criar aqui uma barreira muito louca Legal, hein? Personagem bacana, Karateka, ele que tem ali uma tatuagem de ponto de interrogação no peito Parece que é isso, hein? Não sei Esse aí é o personagem do Serpente de Aço, beleza? Se você gostou, comenta aí Comenta também qual é o seu personagem favorito aí da Marvel nos comentários Muito obrigado por ver o vídeo até o final e até a próxima Quando eu esqueci de falar alguma coisa, acabou já Falou, 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 né?